Ok, vamos começar? Ok? Pronto? Queridos irmãos, sejam bem-vindos a este momento de reflexão da Palavra de Deus. Meu nome é Evaldo Beranger e eu sou pastor auxiliar da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Quero lhe convidar a abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Um texto que fala ao nosso coração. Diz assim a Palavra de Deus. Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Notem bem que esse texto nos fala acerca da presença de Jesus no mundo como filho de Deus. Jesus é o próprio Deus que veio até nós e veio morar conosco. E escolheu nascer neste mundo como todos os seres humanos nascem. Ele escolheu viver entre nós. Ele escolheu alcançar-nos da maneira como nós somos, da maneira como nós entendemos. Ele não nos falou como ele costumava falar no passado, apenas pelos profetas ou através de aparições ou grandes manifestações. Ele falou sim através dessas maneiras, mas quando ele quis realmente alcançar o nosso coração, ele veio e nasceu como uma criancinha, como um nenê, como um pequeno neném que não tinha sequer um lugar para nascer. O texto é muito interessante porque nos conta que José e Maria foram convocados com toda a população do Império Romano a recenciar-se. O texto também nos conta quem era o imperador, quem era o governador na época. Isso nos mostra que Jesus nasceu num lugar específico, num tempo específico na história. Jesus fez-se carne, Deus fez-se homem para poder viver entre nós. No Natal, nós temos essa grande mensagem, essa coisa que nós temos que ter guardado no nosso coração. Deus veio até nós. Essa é a primeira coisa que precisamos entender, que precisamos compreender. Deus transpôs toda a separação que o homem havia criado entre ele e o seu Criador. Deus veio até nós, assim como Deus quer ir até você, quer encontrar o seu coração, quer encontrar a sua vida, mas quer encontrá-lo na sua história. Deus entrou na história humana no período em que o Império Romano governava por sobre a terra. Era o Império Romano quem dava as ordens. As coisas aconteciam debaixo da direção do Império Romano. Deus quer entrar na sua história também, de tal maneira que a sua história seja transformada, não importa a tragédia que você está vivendo. A verdadeira mensagem do Natal é essa, de que Deus veio ao mundo, de que Deus veio ao nosso encontro, de que Deus procurou encontrar-se conosco. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é justamente o fato de que, embora Jesus tenha vindo para a sua cidade, a cidade dos seus antepassados, aquele que era o descendente de Davi, veio para a cidade de Davi, a cidade onde o rei, Messias, deveria nascer, não encontrou lugar para ele na hospedagem, não encontrou lugar para ele na casa das pessoas. Eu fico imaginando José e Maria peregrinando pela cidade, caminhando pela cidade, procurando um lugar. Maria numa situação precária, porque chegava o tempo dela dar à luz, o neném estava para nascer, provavelmente ela já estava sentindo as dores do parto, já estava se preparando para o nascimento, e não havia a presença de um local. Alguém a os acolheu. Jesus nasceu num lugar simples, numa manjedoura, num lugar que abriu-se para acolhê-lo. Agora, guarde no seu coração. Jesus veio ao mundo para te buscar. Será que ele vai encontrar lugar no teu coração? Será que ele vai encontrar lugar na tua vida? Quando Jesus entrou na história, ele mudou a história. Ele transformou todas as coisas. Depois de Jesus, a história nunca mais foi a mesma. Quando Jesus entra na tua vida, a tua história muda. O teu coração muda. Deus quer fazer uma revolução, uma transformação, uma mudança. Mas é preciso que você o acolha. Não que ele não possa invadir a sua vida. Ele pode, mas ele não quer. Ele quer que você o acolha e o receba, para que a sua história seja transformada. Que Deus te abençoe. Que a graça de Jesus esteja contigo, com a tua família.